Música Vem cá conhecer a nova casa do Gote Ele vai te receber, aqui não tem bagote Em Realengo não tem, em Realengo não tem A casa do Gote neném, a casa do Gote neném Pode entrar pra conhecer, luzes a piscar Você sucesso pra valer, no seu novo lar Santa locação, casa de varão, olha o pistão Realengo não, Realengo não tem, em Realengo não tem A casa do Gote neném, a casa do Gote neném Pode entrar Pode entrar pra conhecer, luzes a piscar Você sucesso pra valer, no seu novo lar Santa locação, casa de varão, olha o pistão Realengo não, Realengo não tem, em Realengo não tem Em Realengo não tem, a casa do Gote neném, a casa do Gote neném Vem cá conhecer, nova casa do Gote Ele vai te receber, aqui não tem bagote Em Realengo não tem, em Realengo não tem A casa do Gote neném, a casa do Gote neném Realengo não tem, em Realengo não tem, em Realengo não tem